Tanta qualidade! Foto, Mariana, foto! É só o teu cheiro! O que é esse dude? Eu nunca tinha dado uma água tão fente! Uma salinhazinha Estás indo a partir branco! O tempo junto ao seu lado Aqui é o chão! E eu! Quem sabe um dia eu te encontro Cheguei agora mesmo ao AirBnB São neste momento 3h30 da tarde, quase 4 Porque o senhor do AirBnB está constantemente a falar com o meu pai e nós estamos aqui à espera, a fazer pressão, porque estamos cheios de fome. Este quarto tem duas janelas gigantes e esta porta é mesmo grande Vocês não têm noção, mas ela não é do tamanho normal Pronto! E eu vou dividir este quarto com a minha irmã Tereza e com o Nuno E é mesmo à frente do Zimpla que é um bar mesmo conhecido cá em Budapeste e eu lembro-me perfeitamente deste bar porque eu vim cá na minha viagem de finalistas Eu vi Budapeste há 2 anos na minha viagem de finalistas e é mesmo estranho porque parece que foi ontem e já passaram 2 anos é super estranho mas eu gostei imenso dessa viagem mas eu estou muito ansiosa para esta segunda vez cá na cidade porque eu sinto que na minha viagem de finalistas eu vi muitas zonas fora de Budapeste e foi uma viagem com a escola por isso é sempre diferente aqui acho que vou ter um bocadinho mais de liberdade se bem que eu gostei imenso dessa viagem e para quem está na minha escola eu conselho-vos a irem porque é uma viagem muito fixe Preciso de comida! Isto é a entrada da nossa casinha parece um prédio meio abandonado mas tem uma vibe muito italiana o que é muito engraçado e como é óbvio eu não tenho um guarda-chuva porque porque é que eu queria ter um guarda-chuva? eu nunca tenho pronto eu não comi muito bem da última vez que vim cá mas agora há imensas coisas com o meu aspecto vamos almoçar barra jantar barra lanchar barra todas as refeições porque estamos cheios de uma e não comemos com nada a única coisa que comemos foi uma sans e eu acho que isso é muito chique não é nada mesmo é é tudo é tudo é tudo é feminino É a Nigella? É a Nigella? Nigella? Dizem olá, olá Este céu Parece uma folha de papel É tão branco, tão branco, tão branco Eu quero ir mesmo experimentar isto Nós acabamos agora de sair de uma espécie de casa-museu Assim em memória de vítimas Das perseguições nazis e também Do comunismo Mas foi bastante interessante e é muito importante Não esquecer o que aconteceu Nós agora vamos comprar tampões para os ouvidos Porque nós estamos a dormir num sítio Que é uma espécie de bairro alto Então ontem para dormir foi um bocado complicado Conseguiram? A mim, a Mariana e o papai Os tínios da Mariana na câmera reluzem Estão todos branquinhos Nada de pente, nada de pente, nada de pente, nada de arpaninhos Nada de arpaninhos Faltam três fotografias Obrigado a eles É o Nuno Nunca seríamos o primeiro No meio de água má O que me der a tirar uma foto com os meus olhos? Vais tirar uma foto ou só quando tu tiras está mais longe do que é que tu queres tirar? Sim, ou mais escura É muito estranho Ainda por cima, uma câmera destas não ajuda Uma câmera Usar o transfer até aqui vale imensa pena porque é muito giro A viagem é curtinha Obrigado Pequeno story time daquilo que acabou de acontecer Para quem não sabe, o meu pai adora correr e tem vindo a fazer muitas corridas internacionais E muitas das corridas eu tenho sido acompanhante Então já fomos a Veneza, Paris, Roma e este ano fomos a Budapeste É por isso que eu acabo por viajar com alguma frequência Porque o meu pai gosta muito de correr no estrangeiro A corrida foi ao meio da tarde e sou neste momento 3 e meia, 3 e um quarto Por isso vamos almoçar em casa para não perdermos tempo Porque temos imensa coisa para ver Este aqui é o melhor bar de sempre Acabei de conhecer um grupo de portugueses E foi mesmo engraçado porque eles estavam a falar com o meu pai E eu pensei, bem pai, és mesmo social E depois no final eles, ah, a minha amiga Mariana queria tirar uma fotografia contigo Mariana Então, grande Mariana, obrigada por teres vindo falar comigo Filming a vlog A vlog, look at this dude Oh yeah, look at home Mentira! Eu perdi o outro Onde é que o encontraste? Onde é que o encontraste? Onde é que o encontraste? O outro o perdi Onde é que o encontraste este? No meu bolso Mariana, isto não está a focar Ah, já focou Mostra ao brinco Fala Perdi, era o meu brinco preferido Onde é que o encontraste este? Onde é que o encontraste este? Onde é que o encontraste este? Onde é que a minha mãe estava um bocado triste Tenho que andar, senti-te que não Tanta qualidade Não, vai assim, olha Eu já sei a estratégia, vai assim Agora está fixe Está atorrado É a panha da qualidade, Nuno O Nuno descobriu a superfissão O Nuno é fotógrafo Como é que surgiu esta paixão, Nuno? Diga-me Ah, é assim Pegas uma câmera Tiras uma foto Mas técnicas, técnicas de edição Não, não, não Tiras uma foto E pode ser Eu aconselho-vos imenso a experimentarem A comida de rua e a comida que há em lojinhas no metro Porque é bastante boa Claro que os preços não são assim tão baratos E outra coisa Os souvenirs são sempre tão feios Eu não percebo porque é que Não há souvenirs bonitos São sempre muito feios Não encontramos o flatbread Acho que todas as barriguinhas estão a fechar Por isso comprámos uma rosca E aquilo é incrível, é tão bom Meu irmão Mesmo assim acho que a outra era a melhor Uma sábiozinha Primeira minha experiência Vai, faz agora É assim É o que acabou de 13, é? É o que acabou de 13, é? Tá tão bem Tá tão quentinho Tá tão quentinho Eu nunca tinha ido a umas termas Eu nunca tinha ido a uma água tão quente Eu acho que tanto no inverno como no verão Estas são os melhores termas Eu acho que tanto no inverno como no verão Porque a água é super quentinha E acho que o espaço em si é muito cénico e bonito A relação a qualidade de preço é bastante boa Porque as termas não são assim muito caras E é uma coisa assim meio turística Mas que vale a pena Com servos imensos a 13 chinelos, toalha e touca Eu ainda não usei a touca Porque também ainda não mergulhei Mas até vale a pena Porque é assim É muito mais higiênico Eu sei que a touca é um bocado Mal interpretada pela sociedade Mas acho que é bastante importante Porque senão as piscinas ficam um bocado cheias de cabelos E essas coisas todas Nós agora devemos passar aqui o resto da manhã Depois almoçamos e vamos ver o que é que vai acontecer Ah, que dor de pernas! Apanhamos um autocarro até aqui acima E agora estamos a fazer uma espécie de caminho até à citadela Nós subimos até ali acima Esta montanha toda Nós estivemos ali Já compramos os boletos para o parlamento Agora estamos a ir para o mercado Mercado Budapeste Vamos! Teresa Tuna! Eu não estou a gozar Eu acho que isto é mesmo estético Isto é muito estético Estético Bengaleiro! Bengaleiro humano! Bengaleiro! Ah, olá! Tudo bem? Olá! Como é que é ser bengaleiro humano? Calor! Acabamos de almoçar neste restaurante Eu aconselho-vos imenso a virem cá Vocês têm que reservar porque isto está sempre mega lotado e cheio Porque é incrível! Sabe uma coisa? Vou-vos mostrar a coisa mais querida de sempre! Eu comprei esta miniatura que é a coisa mais querida de sempre! Mas está uma luz mesmo bonita Mas está uma luz mesmo bonita! É uma igreja mesmo! É uma igreja mesmo muito bonita! Nós fomos cá no outro dia mas estava fechada então decidimos vir cá hoje! Eu aconselho! 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 Legenda Adriana Zanotto